e não aguentei ao ver essa beleza olha como a planta está a gente toda florida toda florida e aí você vai aproximando o barulhinho vai aumentando e você percebe que você não está sozinho aqui na mata e você não acordou cedo mas teve outros seres que acordaram mais cedo que você já está trabalhando a vida mente são as abelhas elas estão colhendo pólen inécta dessa planta uma planta do bioma caatinga isso mesmo no bioma caatinga e as flores perfumadas atrai também os insetos lá tem a joaninha a beleza está no ar essa planta para quem não conhece é a tal da jurema preta e as abelhas estão fazendo a verdadeira festa se você nunca viu uma festa de perto sinto barulhinho quantos litros de mel vai tirar daqui e pólen é um espetáculo nosso sertão do nosso bioma por isso que é tão importante preservar nossas matas sem as matas as abelhas não tem o que comer até o mangangá apareceu até ele o mangangá e havia um tamanho bizarro desse conhecido por mangangá e também está atrás do que comer tá atrás do que comer ó olha o tamanho do bicho chegou outro dois mangangá e está mais perto olha olha e as abelhas fazem a verdadeira festa pessoal é nosso bioma em transformação Tudo isso graças às boas chuvas que caíram aqui em nossa região nos últimos dias E a Jurema está aí Toda branca é a noiva do sertão